Música Fala aí motociclistas, beleza? Bem vindos a mais um vídeo do EAB Viagem em Duas Rodas E agora é real Beleza? Estamos partindo para o Nordeste E eu quero mostrar aqui a moto carregada Estão as rajadas de vento fortes Então não liga para o áudio não, beleza? E vocês vão ver aqui A moto carregada Acreditem ou não Isso tudo é volume Isso aí é importância De você investir em equipamentos Que te dão menos volume para você viajar de moto No momento eu não tenho condições De investir em equipamentos que Têm menos volume Então O meu jeito Tem que ser dado, né? Então vocês vão ver aqui a moto carregada Está ela aí, ó Carregada Dei banho nela ontem Está limpinha Pronta para a viagem Mas olha a quantidade E isso é tudo volume Está tudo lotado Tudo lotado Tudo volume Por quê? Equipamentos que possuem muito volume Aqui tem barraca, colchão Só isso aqui Só isso aqui já notou Tem lona, barraca, colchão E o saco de dormir Aqui dentro vai minha insulina Mais uns negócios Umas coisas que eu Coloquei aqui Alguns acessórios da câmera e tudo E ali vai a cozinha Mais umas coisas Bomba de encher pneu Vai ferramentas Tudo ali dentro Das coisas E para vocês verem, ó É muito volume, né? Mas fazer o quê? A gente tem que se virar Com o que dá, né? Então Agora é partir, beleza? Vou tomar mais um café ali Ligar a moto Para aquecer o motor E, ó Partir Nem sei que horas são Vou ter que olhar a hora ali Mas eu acordei três e meia da madrugada E já amanheceu, né? Deve ser mais de cinco da manhã já Brincadeira, meu Só para amarrar a moto aqui Fazer um sanduíche para o cumbê Que nem vocês viram e tal Demorou tudo isso Então, beleza? Ela está bonitona aqui Para partir Vamos lá Beleza, motociclistas? Estamos partindo agora Para o Nordeste Hoje A parada é Nanuki A parada está a 629 km daqui Mais ou menos Tá? Então, vou tentar chegar lá hoje Se der para andar Mais eu ando Se der para parar Eu paro Se não der para andar Eu paro Beleza? O destino hoje É Nanuki, Minas Gerais É um pouco antes da fronteira com a Bahia Eu não queria atravessar a fronteira com a Bahia De noite, entendeu? De Minas com a Bahia Eu quero parar Por isso Meu destino é Nanuki Vamos esperar Que não tenha Tanta Que não tenha acidente Que não tenha muita coisa Porque Esse trecho De Minas Gerais Até Timóteo Depois eu não lembro mais Porque tem muito tempo Que eu não vou para aquelas bandas Mas pelo menos Até Timóteo É bem travado Não sei depois de Timóteo É bem travado E Eu não sei Tá? Não tenho Ideia Mas eu espero chegar Pelo menos até Nanuki Eu não gostaria De atravessar a fronteira De noite Beleza? A moto eu vou deixar Para abastecer ali Em contagem Ali mais ou menos Quando chegar ali Em contagem Eu vou Abastecer Beleza? E para seguir viagem A moto está bem carregada Está bem carregada mesmo Vocês viram Mas é muito volume Não é nem tanto peso É muito volume Isso aí é interessante Por isso que é interessante Você ter equipamentos Equipamentos De alta qualidade Para não ter Esse tipo de volume Mas está bom Pelo menos está me cabendo Bonitinho aqui Estou certinho Está cabendo E está bom Agora é ir com Deus Sentido Nanuki Instalação elétrica Instalação elétrica E tal Mas isso aí Eu vou mostrando ao longo do caminho O que eu estou levando De principal mesmo É um lanche Como vocês viram no início Fiz vários sanduíches Um eu comi Na hora do café da manhã Outros eu deixei E outros eu estou levando E eu estou levando ferramenta E tal Então Mas vai dar tudo certo A Faze É uma moto confiável Nunca me deixou na mão Até questão de furar pneu Eu só tive um furo de pneu Eu tenho ela desde 2014 E eu tenho só Um furo de pneu No histórico dela Mesmo assim O pneu estava careca Já na hora de trocar Furou Eu já fui lá e troquei Porque eu já tinha pedido Já tinha comprado Então Mas está tudo certo E eu vou Filmando aí para vocês Do caminho todo Vai ser bacana a viagem Não vou poder fazer Tudo o que eu gostaria De fazer Porque meu tempo é escasso Eu tenho que voltar Para trabalhar Então meu tempo é escasso Então eu vou administrar O máximo que der Extrair o último caldinho Dele Eu quero estar aqui Antes da virada do ano Porque eu quero passar Com a minha família A virada do ano Natal Eu vou passar no portal Do sertão Que chama Arco Verde De Pernambuco Vou passar lá O Natal Portal do sertão Meu destino é lá O que Eu vou ter Algumas paradas Alguns pontos turísticos Que eu quero visitar No caminho Mas o destino é portal do sertão Portal do sertão Se eu tivesse tempo Isso aqui eu iria chamar Expedição portal do sertão Porque eu iria visitar Mais lugares Eu vou tentar visitar A maioria Muito O máximo que eu puder O máximo que eu puder Eu vou tentar visitar Mas não vai ser possível Provavelmente eu visitar Tudo que eu queria Provavelmente não Não vai ser possível Eu tenho 18 dias Tá Beleza Primeira parada Aqui no posto De gasolina Pra completar o tanque Bom dia Completar Comum Descer não Porque a moto tá meio Pesada Nós vamos lá pro Nordeste Agora Aí 51 reais De 57 Primeiro abastecimento Agora ligar ela aqui Zerar o trip 2 Pra ver mais ou menos Quanto é que ela vai fazer Mas vai fazer Entre 27 25 e 27 25 eu não acredito Que ela faça não É Eu acredito que ela faça Sempre mais do que 25 Beleza Até agora 15 quilômetros rodado E quase até aqui Tem um pouquinho De chão ainda Vem Vamos lá Agora Pretendo parar De Mais ou menos Daqui uns 300 quilômetros Olha lá Que eu pretendo parar Pra Abastecer 200 200 e pouco Até 300 Vou tentar rodar Uns 300 direto Acho que eu não Acho que daqui pra lá Dá vontade de ir no banheiro E tal Então eu não vou não Mas até 200 direto Com certeza eu vou 200 quilômetros direto É poupar tempo Poupar tempo O máximo que der Porque Como eu já falei Né Esse primeiro trecho É travado Os primeiros 200 quilômetros 220 quilômetros É todo travado Pra lá eu não lembro mais Mas provavelmente É travado também Beleza Agora Agora que é o 381 Por enquanto 381 É boa Aí ali Depois de Belo Horizonte Entre Belo Horizonte E Sabará Ou Belo Horizonte E Caeté Eu esqueço o lugar Mas eu vou filmar lá Quando tiver por lá Geralmente trava ali O trânsito E geralmente também Tem muito acidente Naquele trecho ali Mas vamos lá Vai dar tudo certo É Eu achei que eu ia pegar Esse trecho hoje Sem trânsito Meu Não tem jeito Velho Começou ali atrás Eu digo Porra Vou começar a filmar Parece que eu vou pegar Esse trecho aqui Sem trânsito Foi a primeira vez na vida Ah, sonha Sonhar não custa, né Putz, velho Eu nunca Pego esse trecho Sem trânsito E é travadão mesmo Não esqueça Eu acho que é Caeté Ou é Sabará Pera aí Que daqui a pouco A gente descobre Meu Não tem jeito não Tudo bem que hoje Tá bem menos Do que eu costumo pegar, né Tá bem menos Mas olha isso Travado, cara Travadasso Olha isso E parou do nada Vocês viram, né Parou do nada Tive que frear Bruscamente aqui Ai, ai, ai Pior que não tem jeito, cara Pra onde você vai É travado Ô lugarzinho travado Danado, hein Mara que não tem a polícia Aqui pra frente Tá errado, Eric Você tá ultrapassando Pela direita No acostamento Tô errado Tô errado Mas não tem jeito Não tem jeito Eu não vou ficar parado Atrás de carro Igual Carro não, mano Olha o Rio das Velhas Aqui, ó Ponto e sobre O Rio das Velhas Aí, Rio das Velhas Coitado Nilzão Que era pra ser lindo Eu acho que ainda tem trecho Deve que não é poluído Não, mas Passou aqui em Belo Horizonte É poluído Aí você vê, né Tá aqui esse trânsito todo Aí você diz É acidente Não é acidente Não é acidente É que aqui é travado mesmo Aqui é travado É Muita curva Muito caminhão pesado Aqui começa a subir Daqui a pouco Ali os caminhão Começa Olha Poeirão Olha os caminhão Começa A parar Tá vendo Caminhão saindo Caminhão entrando Daqui Daqui a pouco Os caminhão Começa Travar tudo Aí pronto Aí fica Essa coisa Ruim Olha lá 30, 40 Por hora Aqui Olha lá É Santa Luzia É Santa Luzia Aqui é Santa Luzia Belo Horizonte Tem aqui Belo Horizonte Santa Luzia Aqui Olha os grãos E eu já peguei mais travado Hoje até que tá Hoje até que Tá andando um pouquinho Eu já peguei mais travado Mas não tem jeito É esse trecho aqui É muito travado Até Até Timóteo Lá É muito travado Até Timóteo É uma droga Minha buzina Um 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 As vezes Funciona Outras As vezes Não funciona Vou ter que Ver O que é que tá acontecendo Mas não vai ser agora Não Olha lá Tá vendo Que é o que eu tô falando Começa a subir Esse caminho Começa a travar Aqui Esse trecho Tá 381 Não é duplicado Olha os grãos Aí tem O trecho ali De Belo Horizonte Que é duplicado Tem um trecho De Belo Horizonte Que é duplicado Tem esse trecho Que não é duplicado Mais pra frente Tem outro trecho Duplicado Aí depois Tem um trecho Que não é duplicado E fica assim E muita curva Muita serra E aí É travado E eu tô com uma tosse Danada Galera De vez em quando Pode ser que eu tô Isso aí Vou tentar tirar Na edição Tentar dar um corte Sei lá Mas Tô tossindo ainda Tentei Tomei xarope Não tomei de tudo Eu tava gripado Antes Agora o catar sumiu Ficou só tosse Seca Tomei xarope Já fiz Um monte de coisa Nada deu certo Aí eu desisti Deixei essa tosse aqui Até quando ela quiser Olha lá Travou de novo Ali ó Tô vendo Esse trecho Aqui é triste Começa a subir Os caminhos Começam a travar Um atrás do outro Aí tem hora Que chega a parar Igual vocês viram ali Para do nada Quase que eu bato Na traseira do caminhão Aí você diz Não É acidente Não é acidente Coisa nenhuma Não tem acidente Olha lá É só caminhão Travado Aí eu Eu tô de moto Eu não vou ficar Atrás de carro Nem atrás de caminhão Se eu puder passar Pela esquerda Eu passo Se Se não der Filho Vai pela Pelo acostamento mesmo Olha o Mitsubishi Lancer Nossa Esse é das antigas Contanto que eu não prejudico Ninguém Eu tô Beleza Eu ultrapassei pela direita Tô errado Tô Mas eu vou devagarzinho E tal Se eu tiver que acelerar Eu tenho que me ultrapassar Pela esquerda Se for pra acelerar Eu ultrapasso pela esquerda Agora se tiver travado Eu puder passar pela direita Ali Devagarzinho Eu prefiro passar pela direita Do que ficar travado Atrás de carro Eu não vou ficar Atrás Porque Eu não sou Eu sou carro Eu sou moto Tá errado Tá né Mas eu queria mostrar Pra vocês Esse trecho aqui Trecho perigoso Como vocês viram Eu vinha Até devagar Mas de repente Parou Então fique esperto Com isso aí E olha aí Já passamos O trecho O trecho Duplicado E voltamos E voltamos Travado também Travado também Beleza Vou aqui pelo cantinho E vamos embora Travado aqui Provavelmente é obra Não deve ser acidente não Aqui é um trecho Aqui pra frente Tem obras Caramba Esqueci de quebra-mola É E provavelmente é obra A gente tá Acho que perto de João Molevado Se eu não me engano Se eu não me engano Não falta muito Muito pra João Molevado não Esqueci que trecho é esse aqui Mas eu acho que é Antes de João Molevado mesmo Olha lá Tudo travadão Mas eu como sou moto A gente vai passando Pelos cantos aqui Passando pelos cantos Que dá aqui Que eu não vou ficar Travado A gente reduz a velocidade Mas não para Agora os caras Podem ajudar Tem um Tantão pra lá É obras mesmo Por isso tá travado Esse trecho aqui Eles vão Tão fazendo um trevo Aqui Sei lá O que é que eles estão fazendo E aí Trava tudo aqui Mas quando estiver pronto Vai ficar top Ai como é bom andar de moto Viu Se fosse de carro Aqui eu tava travado Lá atrás De moto Eu vou devagarzinho Sem pressa E vou passando Se fosse de carro Se fosse de carro Eu tava travado O problema é aqui Não tô vendo O caminhão é longo E tem curva E tem curva aqui Eu não tô vendo O outro lado Se eu estivesse vendo Do outro lado Eu podia cortar Aqui E ver Mas Eu só ultrapasso Quando eu tô enxergando Do outro lado Entendeu Tipo aqui Aqui eu tô enxergando Deixa eu ver Vem cá Não vem Vem Não vai dar tempo Não Mas Aqui pelo menos Eu tô enxergando Tô enxergando Quem vem da curva Lá E tô enxergando Do outro lado Aí beleza Dá até pra passar Agora Se você não estiver enxergando Não passa Tem negro Que eu vejo Que o cara não tá enxergando Do outro lado E o cara tá passando Mano É pedir pra ter um acidente mesmo Trecho é foda É igual eu falei Ali Santa Luzia Caeté Ali É tudo travado Qualquer coisinha Trava ali Depois de Caeté É duplicado Um trechão Aí agora A gente volta Pra pista simples De novo E agora Pista simples Até Não Aí tem uns trechinhos Que é duplicado ainda O trecho outro Que vai ser duplicado Aí pra frente Mas é É travadão Tem jeito não O trecho duplicado Até que dá pra você andar bem O problema é que São poucos trechos duplicados Os trechos que não são duplicados Tá em obra Por causa das chuvas Lá que Acabam com um monte de coisa As chuvas Ano passado ainda E os trechos de pista simples Que não estão em obra Que tão bom Igual esse aqui Tem caminhão E tem muita curva É um trecho travado Esses 200 km Primeiro aqui É como eu disse Eu não lembro Depois dos primeiros 220 km Mas até 220 km Então é muito travadão Aqui a gente tá em São Gonçalo do Rio Abaixo São Gonçalo do Rio Abaixo É uma levada Ainda tá lá Ainda tá depois Vezinho